Bom, sabe quando você quer presentear alguém e não sabe onde colocar esse presente? Na embalar você encontra essa solução, porque lá você encontra embalagens lindas, diferentes, arrojadas e claro, sempre com um preço muito especial. E também uma linha de decoração que eu e a Paola vamos mostrar para vocês a partir de agora. Bom, você sabe que aqui na embalar você sempre encontra novidades muito especiais para você presentear com muito mais estilo quem você gosta. E junto comigo essa semana a Paola. Tudo bom, Paola? Oi, Thiago. Tudo bem? Tudo joia também. E olha só, hoje a gente vai mostrar na verdade uma linha de presentes que você tem aqui na loja, né? Isso, a gente está recebendo uma linha de presente diferenciado, presentinhos assim especiais para quando você não sabe o que comprar a pessoa. Ah, não quero dar uma blusinha, não sei que estilo que a pessoa gosta, tal. Compre um presentinho desses assim que são decorativos. Unissex, que ninguém, né? Exatamente. Serve para todo mundo, né? Serve para todo mundo, qualquer idade, todo mundo gosta. São coisas modernas, diferentes mesmo, sim, de designs diferentes. Então, agrada bem. Agrada bem. E a gente vai mostrar agora para vocês, olha só, começando pelas luminárias. Eu acho bem bacana, você faz um efeito tão bonito no quarto, na sala, num ambiente diferente, né? Fica, fica uma graça. Essas luminárias, assim, elas chamam minha atenção demais. Quando eu vi, eu falei, não, preciso levar para a loja. Porque eu já imagino, assim, um jardinzinho, uma varanda. É verdade. Uma luminária bonitinha, tal. Você vai fazer uma janta, coloca num cantinho, dá uma luzinha diferente. É verdade. Até você tem, assim, as coloridas. Tem o pink, tem o lilás. Então, se você quiser colocar também no quarto, fazer uma decoração especial para menina e tal, fica perfeito. Sim, no cantinho ali, numa escrivaninha, em cima do criado mudo, puxar, dá para puxar um fiozinho também, deixar penduradinho. Verdade, fica muito bacana. E aproveitando já essa linha de decoração, aqui nós temos dois painéis, na verdade, são duas opções de adesivo de parede, é isso? Isso, esses aqui são adesivos decorativos espelhados. Então, assim, ele não é feito de espelho, ele é como um acrílico espelhado. É uma lâmina, né, de espelho, né? E ele é decorativo, então você coloca numa parede com uma corzinha, que hoje, né, tá, cada casinha tem uma parede, pelo menos uma paredinha coloridinha e tal. Coloca um desse, fica super legal, essa opção ali de closet, fica coisa mais linda. Que é feminino, né? Isso. Bima, e até porque tem, aqui vem como sugestão o preto. Tem muita gente que tem um detalhe na parede preta que fica lindo, né? Sim, não, vem na parede preta, na parede roxa, que, meu Deus, as roxas estão... Estão bombando por aí, né, literalmente. Aqui os porta-retratos super coloridos também. Super, eles vieram assim nessas cores vibrantes que estão super na moda. Um modelinho rococó, cheio de detalhezinho, ao mesmo tempo ele é leve, que o material dele é leve. Esse pequenininho, por exemplo, ele vem com um ímã atrás, então você pode pôr na porta da geladeira. Olha que joia! E cada modelo tem todas as cores. E como você falou, são bem levinhos, né? Eles são super levinhos. Olha que joia! Então assim, você olha, parece uma coisa assim... Mais pesada e tal, mas não. Só que não, eles são bem levinhos. Olha que bacana! Olha só, presente também especial é esse relógio. Relógio enlatado. Esse relógio enlatado é bacana, a gente vende muito pra... Quer ver? A gente vende pra Amigo Secreto. Ai, olha só! Porque ele vem numa latinha... Eu vou abrir pra vocês abrirem aqui, pra gente mostrar pra vocês. Ele vem como se fosse aquela latinha de atum, né? Isso! Olha só! Aí a pessoa tem que abrir a latinha pra descobrir que é um relógio. Que é um relógio. E daí ele vai ficar esse daqui, nesse modelo aí. Tem cores diferentes, né, Paola? Cada um é uma cor, com uma frasezinha engraçada. É uma linha meio cômica, essa linha do porquinho. Então ela tem sempre uma frasezinha engraçada, diferente, pra várias personalidades. Muito bacana! A caneca para bolo. Que show isso, né? Bolo de caneca. Você faz uma medidinha só. É um ovo, uma colher de farinha, uma colher de açúcar. De chocolate e tal. É, coloca no micro-ondas. Ou no forninho, dá pra fazer no micro e no forninho. Coloca no micro-ondas, assa, come com a tua colher ali, a tua canequinha. Nossa! Que é super legal. Um excelente presente também, né? Bandoca. Também recebemos várias opções. Já saiu muita coisa, tá vendendo muito a Bandoca, várias opções de estampas lindas. Olha que linda essa estampa, né? Veio uma mais linda que a outra. Tampo de madeira, tampo de plástico, preto, branco. Veio assim, variadas estampas e materiais. E materiais. Muito bacana! Bom, Paola, aqui a gente tem uma linha bem grande de sacolas. E eu já vou comentar de novo. Nós conversamos e você me falou, tem muita variedade, mas pouca quantidade, é isso? É, na verdade, essas decoradas eu não tenho muitas repetidas. Então, assim, as mais tradicionais, craft, pretinha, essas eu tenho quantidade. Quantidade. Às vezes o pessoal procura muito pra lembrança. Então, assim, as empresas querem dar uma lembrança pros fornecedores, pros clientes. Tem que ser tudo uniforme, tem que ser várias, né? Tem, mas essas aqui que você tá mostrando agora, que são as estampadas com aplicação, elas não têm grande quantidade. Vem dez, no máximo, dez... Vinte, quinze, depende do modelinho. O modelo. Gente, mas olha que peças mais lindas, em alto relevo, né? Elas vêm toda trabalhada. Essas aqui de baixo também, pra aniversário, elas vêm já escritas, vêm com... Deixa eu mostrar aqui. E são vários tamanhos, né, Paola? Vários tamanhos, vários modelos, cores. Ah, é difícil não agradar. O pessoal tá gostando muito das sacolinhas, porque não encontra, né? Não é um produto que encontra, assim... Muito fácil, né? Muito fácil. Não, e eu sempre digo, você coloca... Você vai dar uma camiseta, coloca a camiseta aqui dentro dessa sacola, fechou aqui, perfeito. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É outra ideia, é outro tudo. Nossa, tá maravilhoso. Tem as infantis, tem feminina, tem masculina, tem neutra, tem de aniversário. Tem... É muita opção. É muita opção mesmo. Eu tava vendo aqui, Paola, na média de quanto sai uma sacola dessa? Ela varia bastante conforme tamanho e modelo. Então, se vem com glitter, ela vem um pouquinho mais cara, com alto relevo um pouquinho mais cara. Mas ela varia muito... Uma média... Não passa de seis reais. Não passa de seis reais. Não. Gente, olha só. As maiores passam, assim, tipo, seis e pouquinho, mas não chega a sete. Não chega a sete reais. Gente, olha que legal. Você vai dar um presente muito especial, com uma embalagem maravilhosa, que vai acrescer, como a gente falou, uma média de cinco reais ali a mais e vai dar... Nossa! É, olha, essas menores, quatro. Quatro. Quatro e pouquinho. Quatro e setenta e cinco, quatro e cinquenta. Essas, vamos ver... Três e sessenta. Três e sessenta. Assim, ela varia bastante de preço. Uhum. Mas é uma variação muito pequena. Elas são bem baratinhas. Verdade. Tá aí pra vocês, mais uma participação especial da loja Embalara, aqui no nosso programa. E vamos lembrar o endereço do telefone, Paola? Rua Carlos Gomes, 3161, passando um pouquinho do correio. Uhum. Telefone 3305 3018. Muito fácil, então não deixa pra depois vir aqui pra loja você também. Obrigado, Paola. Obrigada a você, Thiago.